Hoje, 3 de julho, é Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Nesta data, foi lançada a primeira lei contra o preconceito em 1951. A Isis Tainá tem uma história para contar. Minutos antes de dançar, eu estou toda arrumada com minha família, já para presenciar, ele falou que não vai dançar com ela porque ela é negra. E aquilo, assim, eu chorei muito, minha mãe conversou com ele, a gente acabou dançando. E aí, doeu muito, assim, em mim. Até reconhecer que estava sendo vítima de racismo foi um processo longo. Hoje, por meio de um perfil numa rede social e um podcast, Isis usa o conhecimento que tem para ajudar outras pessoas. É muito importante a gente utilizar a nossa voz, a nossa vez, o nosso espaço na internet para a gente produzir conteúdo que vai agregar e, sobretudo, desconstruir o racismo. A primeira norma brasileira de combate ao racismo foi publicada em 3 de julho de 1951, no governo de Getúlio Vargas. Era a lei Afonso Arinos. Só 37 anos mais tarde, a Constituição de 1988, no artigo 5º, determinou que o racismo era crime inafiançável e imprescritível. Um ano depois, a lei CAO, em referência ao autor Carlos Alberto Oliveira, o deputado federal CAO, regulamentou o artigo, definindo os crimes e as penas aplicáveis nos casos de preconceito racial. Agora, em 2023, foi sancionada a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. Com isso, a pena foi aumentada de 2 a 5 anos de reclusão. Entre as ações voltadas para ampliar as políticas de igualdade racial e combate ao racismo, o presidente Lula assinou o decreto destinando pelo menos 30% dos cargos em comissão e funções de confiança da Administração Pública Federal para pessoas negras. A cota deve ser preenchida até dezembro de 2025 e em condições de igualdade entre homens e mulheres. A ministra Aniele Franco constatou um quadro preocupante. E já vê uma esplanada minimamente que seja mais negra. Quando eu fui apresentar isso para o presidente, eu falei para ele, eu falei, presidente, não tem custo financeiro, mas o ganho político é imensurável. A ministra Aniele Franco Obrigado.